MÚSICA Vai se aproximando, tá? Ah, e o Flamengo, para! Mugni, tenta sair da marcação, aí pro pé esquerdo, bateu, bateu pra fora! Bora! Limpou pro ângulo, né? Que dava a finalização pro pé esquerdo, primeira do Flamengo, do Lucas Mugni. Veja aí mais uma vez. E o Lucas Mugni chegou muito alto. Boa projeção do Pará pelo lado direito. Conseguiu evitar o lateral. Chega bem o Pará, pé direito, joga essa bola pra área. Olha o corte parcial, vai sobrar pro Gabriel! Lucas Mugni brigou, fez o corte. Olha o Flamengo, levantamento. Mais uma vez o Rodrigo Almeida. Jonas. Anderson Pico. Aperta o Flamengo. Mugni, novo levantamento, buscando o Alexandro. Subiu de cabeça, a bola foi pra fora. Agradeceu o lançamento, aplaude aí. O Alexandro gosta também, o torcedor. Veja mais uma vez, Lucas Mugni. Vai se movimentando bem, Adina, nesse começo de partida. Do lado direito. Mais uma vez o Gabriel. Dois Antônio no rebote com o Gabriel. Linda jogada do Gabriel. Apareceu o Wallace, tentou, bateu pro meio. Jefferson duas vezes caiu pra fazer a defesa. E o Alexandro já fechava na segunda trave. Olha só o Wallace, hein? Apareceu de primeira, bateu forte. Foi muito bem o goleiro Jefferson, que o Alexandro tava ali pra conferir. O Marcelo Cirino. Olha o Mugni, também brigando pela bola. Chegou na linha de fundo, Rodrigo Almeida. Rebote do Flamengo. Anderson Pico, tenta a sobra. Flamengo aperta. Pará. Alexandro tá pedindo pelo meio, levantamento, buscando Alexandro. Chegou na dividida. Olha só o Mugni pra fora. Levanta o torcedor em Macaé. Veja aí mais uma vez a pressão do Flamengo. E o Mugni pegou muito embaixo. A bola foi pra fora. O torcedor empurra o Flamengo. Veja aí mais uma vez por outro ângulo. Paulo Vítor colocando dois jogadores na barreira, chamando ali o Pará. O jogador base. Marcelo Cirino também volta pra ajudar na marcação. Atenta a defesa do Flamengo. Dieguinho vai pra cobrança. Aí o Dieguinho, pé direito, fez o levantamento, a bola pro meio. Anderson Pico tirou. Ainda o Nova Iguaçu. A bola pra qualquer defesa. É o Rodrigues. Ele quem vai pro levantamento. Pé esquerdo, fez a cobrança fechada. Bola direto pra fora. Nova Iguaçu na zona de rebaixamento. Cobrança do Gabriel. Levantamento pro meio. Olha o toque de cabeça, a chance e saiu. Jefferson Mugni ia fazendo um golaço. Tirou o Cezinha. Lançamento pra área, buscando Oliveira. Fez o corta-luz, deixou ali com o Marlon. Aí o Marlon já saiu da marcação do Anderson Pico. Aí do Marlon. Vai abrindo o ângulo pra bater em gol o Paulo. E olha o Paulo Vítor. Que susto deu o goleiro do Flamengo no chute do Paulo Henrique. Bola pro meio pro Luiz Antônio. Lançamento é pro Marcelo Cirino. Tirou o Rodrigues. Sobra do Flamengo. Alexandro pelo meio. Cruzamento vem por baixo. Olha o Eduardo da Silva. Perdeu. A bola cruzou a pequena área e aparecendo o Eduardo da Silva. Não deu pra conclusão. Flamengo chegou mais uma vez. Alexandro. Olha, tava livre, livre. O Eduardo da Silva. A bola tava à frente. Mais uma oportunidade do Flamengo. Agora aparece o Gabriel. Luiz Antônio. Liberdade. Do Pará. Pé direito. Fez o levantamento. Olha o Eduardo da Silva. Chegou pelo lado esquerdo, mas não conseguiu fazer o toque. Condição era legal. Esse lançamento, essa bola é muito difícil pra defesa fazer a marcação, Edinho. Muito difícil. Chegar na frente, o goleiro também hesita e não consegue sair. Só que a bola foi muito forte e muito longe do Eduardo da Silva também, que tinha um espaço muito grande. Tira o mal a essa bola. Marcelo Cirino. Sai da marcação dupla. Pé esquerdo jogou pro meio. Olha a sobra. Tirou ali o Rodrigo. O Wallace. Ainda briga. Eduardo da Silva. Bate em cima na marcação. O Wallace ficou pipocando na área do Nova Iguaçu. Adiantou demais o Marlon. Com o Wallace. Flamengo vai pra cima. O Wallace forçou o passe. Voltou ali. O Matheus Sávio. Flamengo precisa da vitória. É resultado que também vai rebaixando o Nova Iguaçu.